eu não vou fazer minha filha ai meu deus do céu sou preta demorando demais a gente vai perder a hora do cinema desse jeito sofia sofia meu deus do céu o que é isso que aconteceu com você menina sofia é você sofia tá parecendo uma smurf meu deus nossa senhora parecendo a sônica jesus amado mamãe a mamãe ela tava aqui agora limpando a cozinha meu deus mãe 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 com certeza tá no banheiro ou é deve tá comendo alguma coisa escondido mamãe será dentro da geladeira não gente que tinha onde ela está mamãe sofia sofia tá comendo um lanche ali olhando olhando para a rua mamãe não o que tá fazendo o que tá fazendo ó meu deus do céu mamãe oi gente que que foi o que você tá fazendo aqui gente eu tô vendo a cidade está acontecendo alguma coisa na cidade mamãe a gente vai perder a hora do filme desse jeito o filme gente hoje a gente não ia ver o sonique hoje é o sonique ó sofia por que você tá vestido assim ué porque eu vou pro cinema cinema ver o que é sonique meu deus é ela se vestiu de sonica meu deus virou uma sonica gente meu deus do céu gente mas gente que horas que é o filme eu acho que é sete horas mamãe é sete horas então tá quase na hora né então vamos tá quase na hora temos que pegar gente a gente vai comprar é por aqui mesmo meu deus tô perdido na minha própria casa meu deus do céu gente eu nem me arrumei ainda vai mamãe vai se arrumar logo então e papai você vai se arrumar do sei lá se arruma de qualquer coisa mãe eu gosto de papai mesmo eu não vou vestir de knuckles não eu vou colocar minha roupa bonita só um minuto tá bom mamãe vai vestir de knuckles e não vou vestir de knuckles não meu deus do céu eu não vou vestir do cadê a mãe ela tá aqui em cima ela subiu pelo elevador vai ser pelo o que não chama nome não eu vou de roupa de mão mãe mesmo então vamos embora então então o que o que a gente vai parar lá em cima o fio oito que tu eu quando eu tava eu tava sentada aqui né aí foi para lá em cima como gente não tem como você virou a solica mesmo né foi super rápido lá pra cima vamo embora gente que se não a gente vai chegar atrasado vamo logo olha a minha velocidade pera menina volta aqui volta aqui sonica cadê a mamãe? vamos de carro vai ser mais rápido eu tô procurando a saída peraí peraí deixa eu buscar a mamãe casa nova sabe como é que é né gente alguns momentos depois eu passei pelos fundos gente mamãe espera mamãe mamãe volta aqui mamãe vamo gente bora vamo gente eu vou de skate volta aqui que eu não sou o sonico não vai papai entra no carro boa vamo 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 aqui não pode mas é a comida não eu não como filme sem comida não eu não entendi o que ele falou você não come filme mamãe mas o filme não tem como comer mesmo não eu falei rápido eu não vejo filme sem comer comida ah tá entendi gente tem refrigerante engraçado que os cartazes do sonic não tá aqui gente não meu deus que estranho não tá gente meu deus vamos lá entrar todo mundo junto a gente vai no banheiro não vai no banheiro rapidinho quanto enrolação gente eu vou esperar aqui sentado né gente sofia a mamãe foi no banheiro da lanchonete meu deus que absurdo eu acho que ela tá comendo certeza ela tá pegando o lanche pronto gente mamãe você tava pegando o lanche da lanchonete meu deus do céu é claro que não é aproveitando olha aqui o que atenção soldadão e soldadões eu sou sony que veio contar que vai ter uma nova novidade para vocês já tá já lançou o filme do sony que dois ainda por cima meu deus do céu gente então bora lá ver gente não esquece mais ah o que é é de ver o filme tá bom vamos duas horas depois ah esse filme foi bom foi bom finalmente eles trocaram os cartazes gente meu deus quando a gente chegou não tava assim não mas não tava só os cartazes de outros filmes é mas acho que eles tiraram tiraram a gente foi muito divertido esse filme eu gostei muito o pipoquinha aqui ó só quer saber de comer comida gente a gente ficou duas horas lá vendo o filme gente colocar até um negócio do sonic aqui ó olha que legal mas ele tá sangrando que é isso é a velocidade dele oh my god eu perdi minha cabeça eu também meu deus que é isso gente viramos os cabeça invisível eu também vou ficar então super rápido ainda por cima eu tô com óculos a cabeça invisível de óculos ganhamos velocidade gente nós ganhamos a velocidade do sonic hoje já tem uma péssima notícia olha parabéns que é isso mamãe que que é isso aqui na gente é um sonic bombado que que aconteceu com esse sonic meu deus olha isso eu acho que ele falou tanto que não ia vir aqui queria queria ser criança que ele virou porn Resumamente Mensch Conhecido com calculus hoje eu sempre as coisas agora ficam fica assim não quer dizer eu não vou imaginar cantomas que é aqui níveis a gente gente o que que a gente aqui é você que a gente produz tirar vocês será você precisa ser mente Marketing location rio olha onL CS alอก um chica que dá um cartaz que eu virei é um Sonic aqui o que é isso aqui beleza e aí beleza eu quero virar o meu dos Nuckles eu vou ser o não cuidado gente que vai nossa gente não deixa ele pegar vocês o seu chatão que isso ele pegou vocês meu Deus me divertindo ali gente tô indo aí cadê você Sofia tô indo aí meu Deus eu quero eu quero ser a Emma oh my god ah não gente eu quero lá virar de novo gente que que aconteceu olha que que aconteceu eu morri gente que absurdo invadiu Brookhaven gente cuidado Sofia mas só porque a gente foi assistir o filme ele achou que ele podia invadir nossa cidade é porque a gente falou no Sonic gente é porque a gente fala ai mamãe não pode falar que isso acontece meu Deus do céu cuidado Sofia o Sonic do mal tá atrás de você Sofia cuidado nossa jogou ela no chão cuidado 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 Sofia vem mamãe vem pra cá olha isso vem mãe eu sou o Sonic Sofia passa pelo espinho que ele não consegue não passa aliás não sei se dá para passar pelo espinho talvez você morra meu Deus é isso ele morreu agora o sonho tá atrás de você Sofia cuidado Sofia eu não quero que eu vou fazer minha filha ele te matou não vira gente não vira os bichos sai 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 o Sonic não gosta de concorrência não cuidado mamãe cuidado ai meu Deus ai moça ele é muito forte não pega gente não pega não transforma senão ele pega vocês meu Deus gente gostei muito da cidade muito boa assim também gostei gente mas como é que a gente faz para sair daqui eu não sei já quer sair daqui meu pai ai gente eu não sei aqui não sei não é o que que tem por aqui né olha tá preso aqui ó quem tá preso não vai não vai só saber que de mal gente sabe STUDASylan vai pegar essas moedinhas eu achei sim não true não tão casei não tira não 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 meu pai cuidado não na frente não a gente não tá entregar hoje directamente não navegar o Superstar no moedas. Vou pegar todas as moedinhas que tiver aqui, gente. Pega todas as moedas, gente. Talvez a gente precise disso pra sair desse lugar. É, bora. Meu Deus. Sofia, cadê você? Tô pegando tudo. Mas cadê você? Mamãe, cadê você? Gente, eu tô aqui. Aonde? Gente, cadê o cano, gente? Consegui sair. Meu Deus, mamãe. Nossa senhora. Jesus. Você teleportou pro cano? Meu Deus. Fiquei presa ali. Gente, cuidado com... Cuidado com o laser. Cuidado com o quê? Com o laser. Meu Deus. Como é que a gente pega essas moedas com esse laser passando aqui? Eu acho que a gente nem precisa nem pegar, na verdade. Eu tô pegando. Eu tô pegando todas também. Mas ele vai voltar. Ai, gente, cuidado com o laser. Pronto, passei. Gente, vamos ver o Sonic dourado ali. Cadê? Oh, my God. Ele tava atrás da... Oxi. Olha o Sonic dourado. Tem um... Que isso ali, gente? Nossa. O que é isso? O que é isso acontecendo aqui? Opa, é o Sonic dourado. Cadê? Pera, aqui. O Sonic dourado tá atrás, mamãe. Nossa, tá brilhando muito. Gente, ele parece um sol ardente. Nossa senhora. Não encosta nele, gente. Super só. Não encosta, mamãe. Você lembra o que aconteceu no filme, né? Nossa, é verdade. Não pode encostar, gente. Se encostar no Sonic dourado, a gente... Mamãe. Meu Deus. Gente do céu. Nossa senhora. Nossa, olha a árvore da... Da dourada. Da dourada, gente. Que isso? E essa aqui? Qual que é o nome dela? Essa aqui é a... Eu não sei o nome dela, gente. Nem eu, mas eu conheço. Ela é bem fofinha. E tem o quê? Porque tem dois Sonics estranhos aqui. Eu não sei. Tem um Sonic que parece um palhação. E tem um outro aqui que é o Shadow. Nossa. É o Shadow mesmo? É o Shadow. E aí, Shadow, beleza? Oh, my God. O olho dele tá meio branco. Tudo branco. Tá meio branco? É porque ele tá brilhando. Meu Deus do céu. Gente, olha até... O olho dele tá brilhando mesmo. Você viu que tem um Sonic gigante do outro lado ali? Eu vi. Junto com a Mariazinha com o microfone? Eu vi. Oi, gente. A Maria? É, vem aqui. É, é, é o pai. Esse aí é Ema. Ema? É. Ai, meu Deus. Eu confundo. Ema com uma... Não tem nada a ver, né? Ema com o Sonic. Tem até carros aqui, gente. Onde? Será que dá pra gente pegar? Vocês não me esperam, não, gente. Ai, desculpa, Sofia. Porque a gente tá muito empolgado. Eu vou pegar o carro. Não, mamãe. Pera, mamãe. Ai, não dá pra... Não. Dá carona. Dá pra dirigir. Pera, deixa eu ver como é que faz. Ai, sai, mas não. Sai, sai, sai. Não dá não pra pegar, não. Ó, acho que dá, ó. Vamos ver. Controles. Não dá, papai. Aperta o botão. Não dá. Não dá, gente. Não dá pra dirigir. Tem que ser só do mundo do Sonic que vai poder dirigir. Só o Sonic que dirige, gente. Tem um Knuckles gigante aqui. Oi, Knuckles. Oi, Knuckles. Nossa, senhora. Knuckles. Nossa, ele tá muito grande, gente. Ele tem um pé de Lego. Hello. Sonic. Oh, my God. Gente. Virou um do Sonic magrelo. Meu Deus. Ele é adolescente esse aqui, gente. É adolescente isso mesmo. E a Ema. Nossa, e tem vários raios saindo dele. Pera, pera, pera. E essa nave do Poutinix. É do Poutinix, na verdade, né, gente? É, é dele. A Marinha. Como é que é o nome dela, Super? Essa menina? Ema. Ema. Aí o Marinho. Toda vez é a Marinha. Olha, a gente tá soltando uns negocinhos aqui, né? Agora que tu viu, mãe. Você viu isso agora? É, gente. Gente do céu. Agora que eu vi. Ai, gente. Não quero esse negócio saindo de mim, não. Vou botar lá atrás. Essa menina aqui. O que que é isso aqui? O que? Meu Deus. Quem que é? Tem um aqui dentro. O Sonic malvado, gente. Eu vou lá mexer com ele. Não. Eu não sei se é boa ideia, mamãe. Eu vou ver o que que ele tá fazendo aqui. Não tem ninguém aqui, não, mamãe. O que que você tá fazendo aqui? Oxe, ele tá tudo de dentro mesmo. Ele não quer conversar, não, gente. Ele me matou. É, eu acho que ele tá meio bravo, gente. Gente. Sofia, vem cá. Ele me matou. Nós voltamos pra cidade, Sofia. Tá, porque eu tô indo aí, peraí. Meu Deus do céu. Só que eu vou voltar. Peraí, eu tô indo. Peraí tu, mamãe. Eu vou alunar aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. Eu te achei, eu te achei. Eu tô pegando as moedinhas aqui, gente. Eu tô pegando as moedinhas aqui, gente. Eu tô pegando as moedinhas aqui, gente. Cadê? Aí, aqui. Tutu, tutu. Ah, gente, será que tá pra subir lá em cima? Aonde, mãe? Em cima, gente. Aqui? Aqui, ó. Não, não dá, não, mãe. Eu acho que aqui não dá, não, mãe. Ah, seu tom. Corre, gente. Vai morrer. Ai, tem, tem. Que isso? Ele passou rapidão ali. Olha o Sonic bombado, gente. Ele passou igual flash. Nossa senhora. Nossa, parece igual flash. Esse bicho é travo. Esse portal. É um portal que não dá pra lugar nenhum, gente. É um portal que não vai pra lugar nenhum. As molas não funcionam, gente. Acho que não dá pra subir lá em cima. Ah, que pena. Meu Deus, vê as molas com defeito. Ah, não, gente. Que absurdo. Gente, eu tô vendo o Tails lá em cima. Tá vendo o quê? O Tails. Oh, meu Deus. Cadê o Tails? Cadê você? Eu não sei onde você tá. Olha, é um barbudo. Cadê o Tails? Não, mamãe, esse barbudo. Olha, esse barbudo é o Robotnik, mamãe. Cadê você, Sofie? Ele é malvado. Cadê o Tails? Ele tá aqui nesse lado aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ele é muito malvado. Mamãe. Oi. O outro lado. Depois eu vejo, pai. Meu Deus do céu. Eu quero ver aquele lado ali. Eu quero ver o Tails, gente. Eu não quero ir pro Robotnik, não. Vamos lá, então, papai. Vamos lá. Tem um avião com o Tails também, gente. Sério? Sério? Não, meu Deus. Ele não tem um avião no filme? Papai, não dá spoiler. Ah, desculpa, gente. Eu tô pegando spoiler no filme. Eu nem pensei. Tem gente que não viu ainda. Desculpa, desculpa. Eu só falei que tem um avião. Todo filme tem avião. Ah, papai. As pessoas viajam de avião. Pode falar. Viaja de avião. Deve ser maladão. Não, não é isso, não. Viaja de avião. Uma apodreça. O que? Tudo errado. Oh, my God. Tudo errado, gente. Não dá pra pilotar o avião dele, gente. Não dá. Só ele que pilota, gente. Mas ele tá aqui. Eu vou tirar uma foto com ele, gente. Gente, tá escrito Sonic. Tails, Tails. Sou seu fã, Tails. Esse é amigo do Sonic, né, gente? Nossa, ele é bem grande. Tails. Nossa. E no avião dele tá escrito Sonic. Nossa. Oh, my God. Esse aqui é o tatózinho dele? Cadê? Esse aqui. Ai, tá tudo quebrado. Mamãe, é as caudas dele. Né, tatózinho? Nossa, coitado, gente. Ai, tinha. Ele perdeu a cauda. Deve ter caído o avião. Gente. Oi. Aquela pulseira do Sonic brilhando ali, olha. Que pulseira. É a pulseira que tá com o diabo. Opa, ai. Não fala. Não posta a spoiler, gente. Desculpa, do Sonic grandão ali, ó. Aqui, ó. Do Oscar do Bucca Heaven. Gente, do céu. Meu Deus. Acho que nós pegamos a maioria das moedas, não pegamos? Pegamos bastante, gente. Eu não peguei, não. Eu tô com um monte. Mas conta pra todo mundo, Sofia. A gente tá jogando em equipe. É, senhor. Um, dois, três, quatro. Tô pegando muitas moedas, gente. Já tá bom de moedas, gente. Acho que tá bom de moedas, gente. Já tá bom. Bora lá no barbudo ver o que que tá fazendo ali, gente. Eu tô vendo que tem um negócio em cima da cabeça dele, gente. Cadê? Ah, é verdade. Tá vendo, mãe? Parece um portal. Será que é um portal pra gente ir embora desse lugar? Não sei. A gente vai daqui a lá, gente. Mas será que tem como subir lá em cima? Mamãe, eu tô vendo que tem um pequeno parkour ali pra subir, viu? Não sei se vai dar certo. Eu não sei. Nossa. Olha aí. O quê? Tem aquele pretinho ali. Pretinho. Quem que é? Ali, ó. Cadê? Lá em cima, junto com ele. É o Shadow. É o Shadow? O que que o Shadow tá fazendo ali? Olha aqui, gente. Destruiu todo mundo. Será que ele capturou o Shadow? Oh, my God. Gente. Alguém destruiu. Oh, my God, gente. Foi o Sonic do mal, gente. Ai, cadê eu? Sofia, o que que tu fez? Sofia. Sofia, cadê você? Eu vou virar o Knuckles. Knuckles? Oh, gente. Knuckles. 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 Se você chegar perto do homem, ela ia ficar bravo. Ela virou o Knuckles, gente. Eu gostei. Gente, eu vou pegar a velocidade aqui no shopping, tá? Eu gostei também, porque eu até achei bonitinho. Ele é bonitinho mesmo. Ele é um pouco malvado, né? Vamos lá, então, gente. Espera aí, eu falei que o Sonic de novo. O que? Sonic com o Knuckles dentro dele. Eu já tô aqui. Espera, mamãe. Espera, gente. Vamos, gente. Acho que tem que subir aí mesmo, mamãe. Eu tô sem rosto. Eu também tô sem cabeça, mamãe. Nossa, senhora. Cuidado, Sofia. Nossa. É o Susanado. Vai ser. Pega as moedinhas tudo, gente. Ai, eu tô cheia. Eu não quero mais não. Gente, vai ser difícil. Passa pra mim. Desculpa. Então, vira normal. Nossa, gente. O que é que é ele ali? Eu tô com isso. Atrás do aeroporto. Cadê, rapaz? Oi, gente. Aqui, Sofia. Tem um negócio aqui, ó. Ah, isso aqui. Saiu. Vem aqui, Sofia. Vem cá. Vem cá no fundo. Sofia. Vem cá no fundo, Sofia. Ai, ai. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aqui, Sofia. Aqui, aqui, ó. Vem. Siga, mãe. Morri. O que é isso aqui? Como você morreu? O Sonic. Tem um Sonic do motor da gente, mamãe. Ih, gente. Não traz ele pra cá, não. E pior que ele tava seguindo nós mesmo. E é dois ainda, gente. Sofia. Ai, meu Deus. Oi. Cadê você? Espera que eu não estou indo. Vou lá buscar a Sofia, mamãe. Vamos buscar a Sofia, vem. Calma que eu vou pegar um negócio do rosto. O que, mamãe? Eu tô rápida, bora. Calma aí. O Sonic tá pegando speed também. Vem, Sofia. Pega speed que a gente fica mais rápido. A gente, ninguém consegue pegar nós. Alguns centímetros depois. Aqui, gente. Vamos ver. Ô, gente. Nossa, só que susto. O Sonic, ele é tão mal, gente. Vamos subir? Vai. O que que tem aí? É, eu tô vendo aqui atrás. Tem uns negocinhos antigos do Sonic. Nossa, é o joguinho dele, né, gente? Dá pra subir aqui. Oi, meu God. Oi, oi. Ah, tocou. Acho que não tem nada, gente. Acho que não tem nada. Não tem nada, gente. Acho que é só isso mesmo. Eu vou lá em cima do portal. Gente, eu já vou fazer lá em cima. Vamos no portal, gente. Tem um portal aí em cima, vamos ver. Tem? Tem. Oxe, tem um Sonic Deus ali. Cadê? Ali no fundo. Nossa. Oi, Sonic. O que? Tira a gente daqui. Sonic. Sonic. Ajuda a gente. Sonic, me ajuda. Ô, pai. Dá pra encostar. Não, não vai ajudar, não. E por que ele não vai ajudar? Ele tá só observando as coisas acontecendo. Eu acho que ele tá controlando tudo aqui, gente. Provavelmente. Meu Deus. Vamos subir logo esse portal, gente. Saiu embora daqui. Vamos lá no portal, gente. Vamos tentar escapar daqui. Agora eu consigo subir. Não morre, gente. Não morre. Com velocidade difícil. Nem tão difícil. Não morreu. Sofia morreu? Ela caiu lá embaixo. Não acredito. Cadê as suas habilidades de parkour, Sofia? Nossa, que legal, né? Ai, que divertido. Ai, ai. Nossa Senhora. Gente, aqui lascou. Ai, não, papai. Ai, meu Deus. Pera aí. Pura na minha cabeça, Sofia. Pura na minha cabeça. Aí você pula lá em cima. Pera. Nossa Senhora. Vai, vai, vai. Vai, vem ali. Ei, mamãe, vou te ajudar. Só dá pra pular ou não, Sofia? Não sei, gente. Ai, gente, não vai dar, eu acho. Vamos conseguir, gente. Vai ter que conseguir passar o portal. Eu acho que não dá, gente. Não dá. O canal vai ajudando. Não dá, Sofia. Ficou difícil isso aqui, gente. Ficou difícil. Foi mal feito esse mapa. Meu Deus. Já me ajuda. Morri, gente. Morri ou tá aí? Vou esperar. Vou esperar os outros. Prontou aqui. Vai. Pula. Ó. Não dá, gente. Não dá, gente. Não dá pra subir. Não vamos ter como escapar por aqui. Infelizmente. Vou ter que achar outra saída, gente. Nossa Senhora. Que absurdo. Gente, eu acho que não tem como sair por aquele portal. Não tem, gente. Já descobrimos que não tem como subir lá. Não tem como subir, gente. E agora? Você vai fazer o quê? Eu acho que eu vou me transformar aqui pra finalizar, gente. É isso aqui. O quê? O que é isso aqui? Mamãe, não. Não, não. Mamãe. Não, não. Não chega perto dele, mamãe. Meu Deus. Não chega perto dele, mamãe. Ele vai te matar. Que estranho, gente. Eu vou ser o Knuckles. Ah, não. Knuckles. Pra quê? Gente, vamos virar eles. Pra quê? Eu vou virar ele pra finalizar, gente. E pedir o pessoal pra deixar o like. Isso aí, gente. Será que o Sonic dança? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, gente. Ah, meu Deus. Não dá, gente. E agora vocês, pessoal de casa, vocês decidem quem é que vai invadir o Brookhaven na próxima vez. É isso aí, gente. E não se esqueçam de deixar o seu like lá em cima pra se inscrever no canal se tiverem gostado e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Isso aí. Isso aí, pessoal. Deixa bastante like na sua nova invasão aí, pessoal. Isso aí. Isso aí. Uhul. Eu sou o Sonic Jack. Eu sou o Teus. Sonica de Neos. E eu sou o Knuckles. Knuckles. Que cara marrenta, Knuckles. Meu Deus. E então é isso que eu quero que vocês. E tchau, beijão pra vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Corre. Nossa, o Sonic tá bem devagar, né, gente? Cadê a velocidade? Cadê a velocidade deles? Sonic Lesminha? Não tem, gente. Não tem velocidade nenhuma, gente. Meu Deus do céu. A Ema que tem, né? A Ema tem. Vou pegar uma velocidade agora aqui. Também vou pegar, gente. Uma velocidade aqui. Não quero vocês. Vocês pra mim e pra vocês bugarem. Eu tenho, uai. Não, mas não parece que vocês estão bugados. Você que tá bugado. Agora sim. Agora sim. Eu tô veloz. Uhul. Tô nem tão veloz assim, né, mamãe? Vou pegar as moedinhas. Gente, cadê você? Boa! Bora, gente! Bora! Bora! Togging in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Rode it down and read it out, hoping it would take me.